Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai reagir ao Miss Grand International E tipo, já tem oito meses já que a gente... Nosso primeiro vídeo Nosso primeiro vídeo do canal A gente vai reagir agora de 2021 É, não dá nem pra considerar um ano pro outro, né? Porque foi no mesmo ano dos dois concursos Foi bem próximo, né? Por causa da pandemia Então... Vamos começar Boa sorte, gente Pra todas Boa sorte Olha, Miss Grand International É, eu adoro a Miss Grand International Vermelha e qual? É, a última grandora, né? Ah, sim Ah, é, né? É isso, o que é que é esse negocinho? Caraca E aí Espetáculo Eles conseguiram um milhão antes de seguidores E é uma coisa interessante Que eu vi as pessoas comentando Eu não tinha percebido isso Que o Brand ainda não tem selo do Instagram ainda Um milhão de seguidores É, né? Acho que quase oito anos de concurso Não entendi por isso Por que não tem isso É igual a minha tava falando Tem pessoa que tem cinco grupos de seguidores no Instagram Já tem o selo do Instagram já não vai entender Não dá pra entender muito o Instagram nesse sentido É, o que é isso? É, o que é isso? É, o que é isso? É o leite de guerra que eu já tinha falando É o leite de guerra A Argentina foi mais tranquila Suave É bom também Não sei se essas meninas ficam com a voz ruim depois do seguinte Então, vai lá Esse negócio ficou muito legal Parece o do UFC Mas ficou legal Vai lá Vai lá Que caralho Você viu Olhando pra ela Olha o leite Ai, gente Perdoe a ignorância O que é que ela faz no leiro? Eu até hoje não sei Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Eu assisto durante desde 2019 Então eu não sei muito nessas coisas Mais ou menos Olha Tá bom que a Lorena A Lorena A Lorena A Lorena é um cabelo curtinho Maravilhoso Aí E aí Aê... Bandeira linda Só que são lindas, né Mas a gente é patriota Tão A gente não é patriota A gente ama isso, né ANJ Yeah A gente ama isso, né Gente É, ela é uma engraçadinha É firme Tem um instagram brasileiro que ele faz as dublades delas, achei muito engraçado, não sei se ele vai fazer esse ano, esqueci o seu nome dele agora, ficou muito legal. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Aqui embaixo tem um bichinho aqui. O... tem um... o estilista que está vestindo ela é um brasileiro, acho que é esse o nome dele. Acho que é o mesmo da Lorena, o estilista, do estilo de gala. A passarela da cubana é um show de bola, gente. Show de bola, eu gostei. Todas são lindas, né? Sempre tem aquela que a gente... Se destaca. Olha, tem um olhar a mais assim, né? Todas são lindas. Curios. Curios. Ela fala engraçamento, né? É o nome do pai dela. Curios. Curios. É muito legal. Às vezes elas pronunciam o nome que a gente não entende nada, né? Eu não consigo nem pronunciar o nome dela. O nome delas, né? O nome bem difícil, né? É o que a gente fala porque, gente. É difícil, né? Tá difícil até pra falar a igreja, então. É o nome da Stéphanie. É a 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 Stéphanie. Ih, caraca. Vai ter aproveitado. Olha a sua vida. Andrea Aguilera. Místia... É o Pará! É o Pará! A Chimera vai vestir, porque tá passando mesmo. É a Borda. É a Borda, mentira. É a Borda, mentira. Tá passando mesmo a Borda, mentira. Manda ali um falsetezinho. Manda ali um falsetezinho. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou chorar, senhor Eu sei, eu sei Obrigada A bandeira do Denpon é engraçadinha, né, tipo assim, né Ela não é tipo, é tipo, a não sei como tava formado de bandeira assim, né Deve dizer assim, né Achei muito interessante Diferente, né Eu gosto muito de assistir os concursos por isso, né Que a gente conhece a tradição médica do país E achei muito legal A cultura é legal A cultura dos outros países E como a gente é muito diferente Mas ao mesmo tempo igual, né É isso, né, caralho, né Eu acho que essa parte elas podem se soltar bastante, né Por isso que eu gosto das que... E dar uns gritinhas legal assim Todas são muito melhores, né Ah, a que faz o falsete Vamos dar lá o falsete, né Parabéns a... Parabéns a... Irlanda do norte Irlanda do norte Mas tem só a Irlanda também É, Irlanda Tá aí países que eu quase não vejo nos concursos por eles Muito top, hein Muito legal Eu vejo assim, né Os países assim A gente não vê normalmente Mas sabe que tem, né É que tem concursos que tem uns países Que outros concursos não tem Ela não foi Eu vou até Eu lembro da minha espelha também do ano passado É engraçado a gente falar no passado, mas foi o começo do seu Foi o começo do seu Felipinas 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 é top, né A bandeira da Filipinas achei linda também Felipinas Portugal maravilhão Eu não sei se é a miste portugal que tem 17 anos Eu não sabia que podia participar tão nova assim nos concursos de meninos mais velhos, mas que tem miste, né Eu vi um homem de 17 anos Não sei qual é, não sei se é portuguesa não Eu não sei se é português É verdade Ah, que faz o negócio de nada Tem um 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 negócio de nada Eu reconheço a Rússia pelo carregão E bem difícil de falar, né? Viral! Melhor! Eu achei lindo essa África aqui, muito lindo. É engraçado, né? Que fala contra a língua. Hum, é. Essa é a África. Vai. Feita o brinco. Pode ser, né? Tirou o brinco? Acho que ela tirou o brinco. Pode ser por essa. Será que tava... Será que tava desgarrou ali o cabelo, né? É uma coisa. É uma coisa. Desgarrou ali o cabelo, né? É uma coisa. Desgarrou ali o cabelo, né? Desgarrou ali o cabelo, né? Tá até um tigrezinho. Ficou falando na esposa, se não me lembra. Ah, filha. Eu ia ficar uma meia hora ali. Ficar uma meia hora. Aproveitando isso. Ficar ela em contraria emril. Como que fala sweden em português não vai ter? Suessa? E,��. Suessa, beleza. Eu vou botar isso no meio de gravação Já vai Rodas A gente escuta tanta música que vai gravando na cabeça Essa é só um toquinho, acho que não é música plantada É muito engraçado O nome inteiro que a gente está escrevendo É a banda da Venezuela que dá pra dar um gritão falando da Venezuela É ótimo agora O nome dela é bem difícil de falar Já é uma vencedora só de mim Na verdade eu falo o nome dela Ficou de boa a gente não É bom de ser última A última pode não Você consegue mais tempo Dá aquela dancinha É uma dancinha É uma dancinha do Romano É uma dancinha do Romano É uma maneira da Hong Kong Eu vei com Tá parecendo que veio da Disney Veio da Disney Eu tô assim arrumadinha, meu amor, eu já vou descer do sapo E daqui a pouco eu vou amarrar o cabelo, faz muito tempo pra assistir pra você ficar meia atuja Quem vai ganhar? Eu acho que vai ser a Miss Vietnã que vai ganhar Eu acho que é a Miss Vietnã que ganhou, eu acho Miss Vietnã, Malaysia Malásia, eu não lembro do traje da Malásia Ah, aquele meu grande Poxa, levou lá pra escola de samba inteira junto, pô Parabéns, Malásia Parabéns Best national costume A gente já ficou perguntando, daqui a Malásia levou esse traje dentro do avião Que é muito grande Ah, foi mais de um? Ah, é verdade, eles botam três, eu acho agora, né? Perdoe de perdoe Lembra que foi três, né? Tipo um top três, né? Vamos dizer assim, tipo isso Mas aí eles botam como se fosse da Angola O traje da Angola em si é muito simples assim, né? Vamos dizer, não é grandioso Mas a performance dela ganhou pra mim, cara Foi a melhor performance que fez, fiquei até arrepiado, vamos dizer, achei muito show de bola Tipo um show, né? É, cara, tipo ela vestiu o personagem, vamos dizer assim, né? Achei muito lindo Interessou, tô show de bola Não tem nem como se destacar no encontro, né? Com aquele negócio no cabelo, né? Diferenciar Alright, guys, let's go Alright, guys Vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Boa sorte que eu tô Boa sorte, gente Vamo lá, vamo lá A primeira em a top 15ª belts, Costa Rica! Costa Rica Costa Rica É o que? É a top 15 ou talvez? Não, acho que vai estar por 20. Ah, gente, por favor, explica pra gente. Fala aí, gente, nos comentários aí. É que se enxergue a seguir o que elas falam. É ou eu estou boiando? Equador. Equador. Equador ficou emocionado. Emocionado. Parabéns, amiga, você conseguiu. Chora, amiga, segura. Segura. Caraca, ele pensou que era Brasil, mano. Parabéns. Parabéns, aí. Anyway. Next up, congratulations to Miss Grand Australia. Australia. Vamos dar um gol ali, né? Não sei quantas, nem. Se eu rir, assim, a gente não é rusa. Não sei quantas. Não sei o que é, assim, já. Foi quatro. Quatro. Parabéns, parabéns to Miss Grand Malaysia. Ah, não. Não, não é rusa. Tinha, né? Ai, os cabelos são rir, né? Tudo assim, não é rusa. Eu queria fazer isso, não é o cabelo que eu fiz. Não, não ajuda. And next up, guys, congratulations to Miss Grand Australia. Pelo menos não deixaram a gente morrer do coração, né? Pelo menos o flop não, hein? Pelo menos estamos juntos, estamos aqui. Estamos firme. Também botamos a gente no começo, né? Meu Deus, é. Agora fica até o final. Agora fica até o final. Uh, India. Maravilhosa. Gostei, gostei. Falou, né? Que as mesinhas já estão... É, as mesinhas já estão top. Em todos os concursos, eu gostei. Nem sei quanto está agora. Acho que nem vocês. Colômbia! 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 Next up, is Miss Grand Tiyama! Maravilhosa. Carabéns. Maravilhosa. Maravilhosa. A gente deve só não errou, né? Que essas meninas passam. Nunca esperando no céu. Não é, né? Não é, né? Shonley. Já perdi as contas, já, gente. Ficou perdido. Maravilhosa. É isso aí. Eu acho que é a última, né? Não, eu acho que é 20 meninas. Daí foi a época de mais de 10 salas. Eu faço uma vez. Eu acho que é só mais de 10 salas. E aí, vamos juntos. E aí, vamos juntos. E aí, vamos juntos. E aí, vamos juntos. A minha fica rindo por dentro, porque é por fora, né? Não é vazio, gente? Não é vazio. Tem que fingir que tá bem, né? Eu já ia tá chorando. Eu já ia tá chorando. Eu já ia tá chorando pra escutar o nome do meu pai. Eu sou muito emocionada, gente. Eu só falo tudo antes da hora. Falo que vai dar errado. Música 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 Eu acho que a coisa tá se... Ah, tem umas que tá ficando triste. É, eu tô vendo. Eu quero chorar, gente. Tem umas que tá ficando triste, gente. Ah, gente, que isso. É, a gente não pode falar não é lá, né? Ah, eu tô vendo a coisa ali. Eu amo ver como os velhos lá nessas horas. Eu tô ficando triste pelas mesmas que eu não fui escolhendo. Ah, quase tá segurando a taça ali, ó. É, a Miss Angola, né? Parece que ela tá meio tristinha. É, em Porto Rica também não pode falar. Costa Rica, Porto Rica. É, é parecido, né? Ah, gente, só me partiu no coração ver a Miss Angola assim. Ah, gente, chama ela. Tem. É bem esse negócio, cara. Ah, não sei se dá ser ótico. É, dá certo. É, dá certo. É que ela vai dar todas no topo. É, ela também não pode ficar lá, né, gente? Coelho. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Não sei se não. Conta esse negócio. E depois, senhoras e senhores, Aê, solte África. Aê, solte África. Solte África. A África não tô chegando. Não, não, não. Enquanto a câmera tá assim, tem vaga. A gente sabe por isso, né? É a última. É a última. É? Maravilhosa. Parabéns. 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 Mais uma vez, a gente fotograva a gente. E o que é isso? Show de novo. Esse cenário tá muito show. Olha, olha. Tá de biquíni mesmo. Tá velho de biquíni, né? Que é isso? É igual você falou, UFC. É UFC. É pra luta, querido, né? Ah, você tava dando, só acho que não, tipo... Só acho que não foi escolhida É, é porque acho que são do top 20 e botam uma roupa diferente Não é biquíni Ó Ah esse é amigo Aproveitado Maneiro Apenas Apenas Acho que aquela próxima É, acho que a próxima Agora que eu percebi gente, nem chamaram a Filipina Fiquei surpresa Surpresa E ela botou Ué na outra eu não tinha botado Só na mesa agora eu não tinha colocado isso Ué que criança Ai amiga Fizera um delay Mó delay Vai 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 Agora tem um quilômetro de perna Um quilômetro Maravilhosa Essa câmera A gente vai colocar aqui Perfeito Acho que a minha mão vai passar o dela Tá vendo também não bota também não é Não acho que tem que parar ali na frente Porque tem a parada aqui e a parada ao lado São duas paradas Ficou uma cor muito clara Eu acho que o design É tipo Ficou ruim não Eu acho que ficou um design assim legal Mas as cores Eu acho que se tivesse colocado as letras pretas ia dar para ver melhor Mas não ficou ruim Não ficou ruim Ficou muito estourado eu acho O branco do nome Acho que é o nome A altura A idade E as medidas né O ruim que as medidas tá em inglês né Mas a gente nem precisava de medida Acho que a altura e a idade E o nome do país tá bom pra mim Medida tem necessidade Tá vendo as medidas em baixo Essa aí que tá escrito em inglês aí tem que converter pro Porto de vermelho Costa Rica Ah gostaria desse pequeno então é mulher Cabelo? É o cabelo É o cabelo? É o cabelo É o cabelo É o cabelo É o cabelo Muito lindo Muito lindo Muito lindo Eu tô muito seguindo Eu tô com fome mesmo É isso aí Eu tô muito feliz É isso aí É isso aí É esse teu te tweet Rens tu Equador 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 Pega a visão Pega a visão O cantão Não pode ser uma música não O cara é só uma coisa A gente sempre mostra A gente mostra a música Dependendo de que viciado Se quiser revelar alguma música É só não Não Alguns anos atrás eu estava bem Com a música Agora eu nem Não sei qual é a música Só as músicas que a gente escuta No bairro daqui de casa No bairro Só no bairro aqui Dos guarda direta Só a sofrência Mais um pouquinho Anitta Sei lá de Peixão No rosto né Parece mesmo Alemanha né Alemanha Alemanha 19 anos 19 anos 19 anos 19 anos Acho que é a outra minha Atenção de Portugal É acho que é a gente India 19 anos 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 20 anos 20 anos 20 anos 20 anos 20 anos É um carãozinho, olha bem penetrante Indonígia Indonígia Ainda o resto é muito lindo Não é difícil Tá difícil É verdade, tá difícil hoje Será que é difícil, não é mais Hoje tá difícil Não, olha só no rock Bora Eles votam muito rápido Malaysia Não, eu também Esse cenário Não sei se tá achando também Tá aparecendo daquele clipe da Katy Perry Que tem um monte de doce Tu lembra desse clipe Que ela usou uma peruca Ali lá, eu acho Acho que sim Tá aparecendo o clipe da Katy Perry Meia, mano Porra, esse clipe da Katy Perry Deve ter uns 10 anos Pega, a gente tem Tava, esse caravan É um outro Tava, tava, tava Tava, tava Tava Deve ter uma peça Tava, tava Tava, tava Tava, tava Tava, tava É legal, né? O celular desliga Espera aí, tá? Só um pouquinho Apareceu falando com a Alice Ai, gente, quer filho da Alice, né? Da Alice, né? Não é isso? A mozinha Espera aí Queria ter filho da Alice, parece que eu não quis ter filho da Alice Depois aí tá comercial, né? Quarta tarde Depois aí tá comercial Uhum Nada lá O que? É, eu vou lá, eu vou deixar você ligar pouco Na Georia Eu já vou pegar o cabelo pra pouco O cabelo tá suando, a gente pode se ligar A música toca tanto tempo que a gente pega o cabelo Não Ah, mas ela tá com chave não Não vai dar não Vai, mano Só um pouquinho que vai dar com o meu chave depois Sorry Puerto Rico Money A portuguesa é muito melhor E aí, galera Olha aí, galera A Boca falou, né? Ela falou, tipo, mas também foi assim, né? Tipo, devagarzinho O Boca gostou da galera Deu o pessoal que ouvi, né? Caramba Será que tem um homem que quer diferenciar Não, difícil Fazer diferenciar Olha Acho que deu uma quebrada Deu uma quebrada O que é isso? O que é isso? Espanha Não, essa é a verdade Espanha 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 Peraí que pode ser dois, né? Só dois Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus A outra, eu acho que é o outro É peão Não dá uma nervosa A minha cada vez Vem mais que consegue andar depois Hoje a gente esborrachada A cara no chão, viu? Acho que o inverso Isso não é mais Hahahaha Inverso Venezuela Teve até o branco, viu? Vem lá Veja Por quê? É branco? Não tem Vem lá Não tem Vem lá Quebra Quebra Viniçule A Tina pode aproveitar Ela está com o bagulho no bracelete Amor, vai com Deus Amor, amor Caraca Está que está no meio Só que está no meio Caraca Caraca Acorda me ele Muere Vamos a tasear agora Acabaste até agora Caraca É verdade, essa mãe. Maior ele fica. Acho que pode diferenciar, né? É, a outra pertinha da... Foi agora, né? Se ajeitou. Eu não tive a sombra da câmera passando na década. Swimsuits. Top 10. Ah, vou ganhar. Que foi a melhor do Brasil. Ah, do Brasil. Lembra que o Brasil ganhou, né? Do Brasil. Um dos dois. Fistое. Fist. Portorico. Portorico. Fala, não é? Bem gostoso. Parabéns, mais uma vez. Já é? Acho que tá começando. Ah, tá. Ah, viu? O negócio do voto popular é agora. Popula. Vamos ver agora. Cambodí. Eles são muito bons no negócio do voto. Torcida aí, ó. Torcida de parabéns. Já? VENESUELA! VENESUELA! Vai lá. Achei que ia dar muito legal, né? Mas já foi direto. Já foi direto, né? Acho que é pra depois tratar de novo. Agora é mais um infarto. Mais um infarto. Ok, galera. A primeira lady do top head é Miss Grand Costa Rica! Costa Rica! Costa Rica! Costa Rica! Achei, para cima? Achei, É Não. E aí Achei, É Achei. Achei, Achei, Você jogou um favor? Você agora é a minha lei, já Ai, eu sou bela, eu lembrei do filme da minha mãe a peça Parceira essa merda Mãe e filhos, parabéns para a sua melhor grande Santa África! Santa África! Eu acho que eu vou esperar Hum? Eu acho que não é a minha mãe, abre e corre Eu não quero participar da minha mãe Bandão Eu vou ficar no meu cabelo Deixa eu arrumar a cabeça Eu não vou preencher não Eu não vou preencher não Eu só tenho isso Ah Eu vou parar Eu não vou parar Eu não vou ficar Deitado, pedindo Deu dois, seis, seis Quatro lados ainda Eu vou fazer a voz Meu coração fica confiante, né? Na mão Ah, foi embora Foi embora, hein? Ó, os últimos cenas Como é que é isso? Gente, o nome da Mijia tinha não ter como falar O próprio seu nome, cara Olha, isso é uma surpresa, mas eu vou ter mais tarde Não vou falar É uma surpresa É parceira essa merda Parceira, parceira Passando Gente, vai deixar o Brasil por último, né? Tá maravilhoso Olha, Lorena, maravilhosa Não é perigo Faltar duas, né? Ou três É, duas Faltou, mano Aquela missa ali, ó Aquela que é o bonitone que a gente falou Ah, República Dominicana Não, falta uma larga ainda E eu queria a missa em dia também, mas e agora? E agora? Como que faz agora? Como que faz agora? Eu acho que é a República Dominicana Ela tá muito linda, né? Mas tá dividida com a Índia também E agora? E agora? Como aí? Já foi? Já foi, já? Já foi, já Eu tinha contado ali Eu tô contando errado Tá ganhando pra contar Ah, não, cara República Dominicana e Índia Tava maravilhosa também Sacanagem, Miss Brand Sacanagem Uma lei de República Dominicana Pô, Filipina Tô até agora doendo com a Filipina também Poxa, gente Super Por isso que é ruim essas horas, né? Essas horas assim Dos cortes Aí é ruim Não E forever be Your Miss Brand International 20 Friends Maravilhosa É, eu vou chorar, gente É que eu vou chorar É que eu vou chorar Eu tô muito gostei Eu acho que é a parte mais cura É tipo um encerramento de um ciclo É que eu vou chorar Agora, não tira agora 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 não Tira 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 Essa parte é bem É bem moça dessa Ela tá chorando Mas eu acho bonita Isso daí Tirar a coroa Mas dar a outra pra ela É legal Ela continua sendo a Grave 2020, né? Ah, ficou parecida É, parecida Eu acho que ela é só um pouco menor Eu acho, se não me engano É parecida Mas só que É, não sei explicar, né? Eu acho que as pessoas conhecem mais Explica melhor, né? Acho que deve ter alguma diferença Talvez tenha um número, né? Do ano que ela foi E aquela outra ali É pra passar, né? Ai, gente, olha que o dia é o Brasil Fazendo isso Ai, gente, olha que o dia é o Brasil Acho que essa lua dela tem alguma coisa Não é assim, né? Dolinha Acho que parece tipo Acho que tipo Acho que acho É uma decoração bem nova, hein? Ferro, parece uma coisa Parece uma pantera, acho, né? Será que foi isso que ela quis dizer? Parece uma pantera? Não sei Talvez Foi legal Pantera negra, lindo Maravilhosa Ok, ladies and gentlemen We are now ready for one of the most exciting moments of this evening Are you ready to read our top five? Top five Top five Top five, né? Top five Top five Top five Top five Here we go I have the results of the top five in my hand Let's start with the first lovely lady The first Miss Grant into our top five this evening is Miss Grant Fatai Maravilhosa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Viu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vídeos Para toda a Miss Grant Équador Eu quase me lembro que ela ia Eu quase me lembro que ela ia E ladies and gentlemen, the third lady into our top five of Miss Grand International 2021 is Miss Grand Brazil! Quase fata! Maravilhosa! Chora não! Chora não! Chora não! É isso ai! Vai chorar eu também! Chora não! Acho que vai ser as penas É aquela ali? Na Indonésia A 4ª lady into our top five finalists this evening is Miss Grand! Miss Grand Vietnã! Chora não! Chora não! Chora não! Chora não! Segura! Segura! Isso ai! Isso ai! Chora não! Chora! Eu fico falando isso mas eu ia chorar pra caraca também! Chora! Chora! Ih gente só o lugar! Agora! Agora! Não dá nem pra escolher quem! Não sei nem pra escolher quem vai ser! Não sei nem pra escolher quem vai ser! Acho que ainda não! Não é? Não sei nem pra escolher quem vai ser! Vai lá! Ah! Fiquei com a da Indonésia gente! Maravilhosa! A Indonésia também tava linda! Eu fiquei entre as duas! Fiquei com a sua Indonésia! É bonito caraca mesmo! Uh! Amei! Tô pra 5! Tô pra 5! Senti falta só da Indonésia mesmo! Toda vez! Não tem como cara! Eu não tenho que escolher! Pagar é difícil! É difícil! É muito difícil! Do Bangkok, do Bangkok. Eu acho que o Bangkok está na China. A geografia está boa. Quer ver? A geografia está boa. Está indica. Ah, o ganhador do traje. O meu vestido. Está ligado. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Pode ser também. A Tailândia ganhou. Ah, a Tailândia ganhou. Ah, a Tailândia ganhou. Não sei não. Eu acho que era o que ela estava usando no outro. Um no outro? Legal. Vai ser. Legal. A Tailândia ganhou. A Tailândia ganhou. Ok, pessoal. Aqui vamos. Aqui vamos. Aqui vamos. Aqui vamos. Aqui vamos. E aí. E aí. E aí. Um no outro. Um no outro. Um no outro. Um no outro. Esse foi o do Napa do Santos da China. Em 2021. É a Miss Grand Sudáfrica. Um no outro. Um no outro. Um no outro. Um no outro. Um no outro carro que eu faço. Um no outro carro que eu faço. Uma nessa série diferente. Não é meu nome? Não tem nem um ano que tu assistiu Ainda com esquecimento Quase, quase Eu estou batendo palmas aqui Mas nem o tamanho do coração Caraca, mas não é Porto Rico Porto Rico Pena A cara da Lorena está melhor Que pena que ela é Porto Rico E a cara da Lorena É Miss Grand Brasil Caraca Eita, achei que ia ser Deve ser ano, mas pelo amor ia ficar no top 3 Já mudou uma coisa Eu acho que deve ser a Vietnã Eu estou achando que é a Vietnã E a Vietnã passou mal? Caraca, o pessoal está caindo A Vietnã passou mal Eu acho né, vamos ver Vai, eu vou sempre com a Alemanha Ah, não sei, mas eu vou com a Vietnã Vamos de Equadão É só fazer com a Vietnã Mas assim A Vietnã passou Cara, uma surpresa ainda Eu escolho a Equadão, mas Eu escolho a Equadão, mas estou torcendo para a Vietnã Ai não vale a dúvida Qualquer um Vietnã 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 Bora meu filho, fala que é coisa Irita mano Vietnã Vietnã Vai, agora para cá Ah, fala o certo Aguenta a minha gente Não vai deixar Ai minha, tu vai morrer de nervoso ali Depois eu vou ir correndo para a rede social Não parece que ele é mesmo Tudo com a Tata O clássico né O clássico brasileiro Ela já sabe desse Ok, vamos crown um desses Bora homem, pelo amor de Deus Bora Olha essa coisa da Equadão né Vambora meninas, todas as duas são maravilhosas Bora, bora, bora Tô feliz Aí eu amo essa parte assim ó Que bota a luzinha embaixo da vestida assim ó Ai que lindo O coração Eita Eu amo essa parte Vietnã 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 Bora Não fala Desembucha 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 É homem Ela chega com o meu que Sei lá hein Ai amiga, essa coroa vai ser minha Não, vai ser sua Não, vai ser sua Vai ser tua Ah não, vai ser minha Tá bom então Tá bom Você vai conseguir você por tudo A Equador tá até com as pernas assim, ó, tipo, mais ou menos dobrada, acho que ela tá nervosa, né? Tá, amigo, fala lá. Ai, meu Deus. Miss Grand International 2021 é Miss Grand Vietnam! Acertei dessa vez! Caraca, parabéns aí. Parabéns, gente. Ah, parabéns, Equador também, né? Maravilhoso. Parabéns pra R2 aí. Muito legal, né? Ela parece emocionada, cara, quando ela tava... Ela não esperava por isso que ela falou. É verdade. Tipo, ela ficou... É, quero dizer, todas elas não esperavam, né? Mas ela, parece que ela deu mais, assim, parece que ela ficou mais emocionada, tipo, se eu... A pena, olha pra frente. Ela ficou mais emocionada. Eu acho que é a segunda vez da Assa que ganha. Alexa, irmã, a primeira jogada, Miss Grand Equador! É, quer dizer, quando... É, quer dizer, quando... Eu acho que tem que ser uma coroa, assim, mágica e de... Dez pra encaixar, né? Fica muito estranho elas colocando esses... Esses gravos, assim, tipo... Agora sim. Agora sim. Coroada. Coroada. Cadê a flor? Tem flor? Queria uma flor! É, isso tu fala também, né? Que no meio do Inverso da Flor, né? É. Ele bota. Ah, stand by... É, Brasil, foi dessa vez de novo, né? Foi dessa vez, Brasil. Nas 53, né? Tá bom. Mas levou as coroas lá. Pelo menos levou uma coroa. Um pé... Bye... Agora já dá um abraço, geral. Então, pessoal, acabou aqui, né? Foi muito bom, né? Ah, foi legal. Muito bom, né? A gente não esperava que foi a Biotinã, mas foi muito bom, porque ela... Ela tava, tipo... Bem emocionada, porque ela não esperava tanto assim. E... A Misericordana não conseguiu, né? Mas... Foi assim no lugar, e... É, foi dessa vez de novo, também. É, a Brasil também, foi dessa vez. Tá bom. Estou feliz também. Agora ela foi muito top. Agora está mesmo. É verdade. Está mesmo. Está bem. Adiama, né, gente? Estou bem-vindo também. Tá bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É... Você... Também dá pra conferir também lá no nosso Instagram também, que a gente criou... É... Recente, né? Do canal. Sim. Que a gente vai postar outras coisas lá também. E fale de onde vocês são, gente. Comenta aí de onde vocês são. Se vocês acharam justo, se vocês gostaram do top 5, ou pelo menos. Fala de onde vocês são aí. É, pede isso também. Deixa aí nos comentários. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.